Fala pessoal, beleza? Eu sou o Elton Veloso, caleiro profissional e vou dar uma dica para vocês aqui hoje Vim fazer o orçamento aqui na casa do cliente e eu pedi para ele não rebocar essa parede aqui Por quê? Porque nós vamos fazer o chapeamento dela inteira para evitar a sujeira no telhado na hora de rebocar E também para evitar futuros problemas com a vedação Então o preço, mais ou menos o preço que ele iria gastar aqui para rebocar Ele vai gastar um pouco a mais na cara, então vai ficar praticamente a mesma coisa aí Se der uma diferença é pouca coisa, beleza? Então pega essa dica aí para vocês, quando você pegar um serviço assim é melhor fazer o chapeamento Beleza? Abraço para vocês Beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL